Floripa cedia a quinta edição do Brasil Beer Cup e não é só evento, é muito interessante porque é um triângulo de eventos onde estão as bebidas mais bem votadas, uma concorrência melhor que a outra. A gente tem visto nesse tipo de evento como nós crescemos em qualidade, em produção e expertise. Muito legal o que está acontecendo aqui mais uma vez, olha só. Eles sentem o aroma para avaliar a composição da bebida. As notas sensoriais são sentidas com calma e com muito critério. Aline é auditora fiscal do Ministério da Agricultura e Pecuária e também sommelier. Como jurada, ela avalia de forma positiva o evento que mostra a qualidade técnica dos produtos fabricados no Brasil. É muito importante esse tipo de evento para poder promover produtos de mais qualidade, estimular as empresas a qualificarem o seu produto, qualificarem os seus processos, controlarem a sua produção para conseguir obter produtos cada vez de melhor qualidade, não só para a cerveja, mas também para as outras bebidas. Gordon veio dos Estados Unidos, é jurado desde a primeira edição. E a cada ano se surpreende mais com a qualidade das bebidas brasileiras. Eu amo tudo sobre o Brasil. Eu estou muito feliz em apoiar a competição e promover todas as coisas maravilhosas. Eu vejo que esse ano o foco está nos produtos brasileiros e no uso deles em bebidas. Então sou muito curioso para experimentar essa variedade. Em sua quinta edição, o Brasil Beer Cup é considerado o maior concurso técnico internacional de cervejas da América Latina. São 80 jurados do Brasil e de outros 16 países, avaliando mais de 2.500 rótulos, com o rigoroso critério de uma metodologia científica para escolher medalha de ouro, prata e bronze entre as cervejarias do país. Eles avaliam de acordo com parâmetros técnicos, então eles têm guias e descrições para se basear. Então eles vão comparar com esse guia e as amostras que eles têm na mesa. Então eles vão ver quais se adequam melhor a esses parâmetros. Em cada mesa de jurados, uma análise diferente. Tudo é levado em consideração. Aroma, cor, sabor, textura. E num sistema desenvolvido pelos próprios organizadores do concurso, as notas vão sendo computadas para a grande final. Nesta edição, além das cervejas, rótulos de vinícolas e destilados também estão concorrendo. Todos esses universos de bebidas se conectam e tem muito a agregar um ao outro. E todos os especialistas que estão aqui são especialistas na área sensorial. Está tendo mesa redonda, está tendo debates muito importantes que fomentam e podem ajudar essa indústria a se desenvolver e crescer mais. Com esse viés técnico, acadêmico, científico. O concurso também escolhe as 50 melhores cervejas de 2024 e os melhores cervejeiros e cervejeiras do ano. Obrigado. Obrigado.